Olá! Olá, meu nome é Murilo Fernando e hoje estou apresentando um novo vídeo de Países Fictícios. Espero que gostem, mas antes de começar, eu gostaria que vocês colocassem o seu like e compartilhassem o vídeo, pois isso pode me ajudar muito. Fui! No ano de 1464, os territórios de Lansheng, Camboja, Dai Viet e Chiampa se uniram, formando o Grande Império da Indochina. No ano de 1775, eles guerrearam contra Tombori, Tailândia, anexando seus territórios logo mais tarde. Após esse acontecimento, a dinastia de Khombaon declarou guerra contra os mesmos e saíram vitoriosos, anexando o sul do império. Em 1864, a França tentou conquistar seus territórios, mas como não tinham conhecimento, saíram derrotados. Logo mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, o império lutou ao lado dos aliados, conseguindo avançar até vencer algumas batalhas contra o Japão. Logo no fim da guerra, houve um tratado com os americanos. O norte da Filipina seria parte do império como agradecimento. Durante a Guerra Fria, eles foram divididos entre o sul e o norte e, diferente dos outros países, não se odiavam e permaneceram com o comércio. Mais tarde, em 1981, os dois lados voltaram a ser um único país. O símbolo do país é um tigre, representando a força e sua determinação. Sua economia se estabelece graças à agricultura da província de Laos e do Vietnã e também ao turismo em Camboja e Filipinas. Em 1880, ocorre uma guerra entre o império russo e o império persa, que duraria por dois anos e terminaria com a derrota dos persas e com a Rússia controlando o norte do império por dez anos, quando o devolvem. Após esse fracasso, grupos antimonarcas planejam derrubar o governo. Quando começa a Grande Guerra, os persas entram ao lado dos impérios centrais. Com o conhecimento desses grupos, os britânicos fazem acordos e ajudam tais grupos para derrubarem o governo, enfraquecendo o império. Em 1916, devido à derrota do país nos frontes da guerra, os antimonarquistas declaram a formação da República Persa e trocam de lado, juntando-se aos aliados. Após o fim da guerra, os britânicos entregam os territórios prometidos aos persas. Logo mais tarde, por inspiração da Itália fascista, é proclamado um novo regime na República, o que resultaria em sua entrada ao lado do eixo na Segunda Guerra. Mas graças a um golpe de Estado, a República troca de lado, juntando-se aos aliados novamente. Após o fim da guerra, o Irã consegue anexar alguns territórios turcos, e com o passar dos anos, mais e mais guerras acontecem no Oriente Médio, resultando na conquista de mais territórios por parte dos persas. No ano passado, uma guerra seria o começou na Espanha, que mudou de local e passou a ser em Portugal, mas a Espanha mudou de ideia. A guerra tinha nacionalistas que apoiavam os democratas comunistas de direita, ao considerando a Ursula, que fazia a união com o Mutão em Bélgica e mais ninguém. E os aliados nacionalistas da democracia parlamentar imperial do México na Baví, a Itália explodiu uma bomba atômica sem querer, e feliz guerra com a Ucrânia, porque feria. E ninguém ganhou, porque o efeito da bomba na Ucrânia da Itália afetou sua marina, então a Ucrânia afetou o cérebro do exército, e eles não souberam usar as lágrimas e decidiram sair da guerra para viver normalmente com o cérebro afetado. Os estados divulgados na América sejam tratados com ninguém para o retal, não fabricar travesseiros. A França mudou a vida, mas a situação chamou a local Porto de Circo. A Espanha mudou a vida, disse que estava bem ali para a guerra civil, e fez guerra com o Brasil e o bugado, e amexou Portugal no apoio do interior. Um taísmano na América do Democrata Imperial, mas conhecido como um território bugado. Incrível! 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 No ano de 2022, as galinhas da Angola acabaram adquirindo a mesma inteligência de um ser humano, e começaram a exigir seus direitos no país. Pois os humanos matavam galinhas, então surge um líder, que diz que iria instaurar o direito das galinhas da Angola, chamado Martin Stoufraca Jr. Após a instabilidade política da Angola, tudo se normaliza e as galinhas da Angola ganham seus exigidos direitos. Mas em 2029, o presidente de Angola decide caçar as galinhas da Angola, e o país entra em uma guerra civil. As galinhas da Angola do mundo todo se unem contra a Angola, também se revoltam contra os fazendeiros de vários países, iniciando a revolução galinácea em todos os locais onde a galinha da Angola eram nativas. Mas em 2033, a sangrenta guerra acaba, e as galinhas da Angola se tornam a terceira raça dominante da terra, junto com os humanos e os emus. Todos os países de maioria humana se unem em uma só contra a ameaça, se chamando de Império Humano. A Grande União, como é chamada pelo povo galináceo, se torna a segunda maior potência mundial. Essas três espécies dominantes criam uma espécie de guerra fria, um contra o outro, ameaçando-lhes com bombas nucleares. Mas em 2991, a União acaba colapsando, dando fim a esta guerra fria. Com os humanos vencendo, o Império Humano é desfeito, e tudo volta a ser como antes. Após o final da Segunda Guerra Mundial, a região norte dos nórdicos queria sua soberania, pois o povo tinha uma cultura diferente e até mesmo uma língua própria, o Lapão. Então foi em 1954 que o país conseguiu sua soberania, mas eles estavam sem sua parte da Rússia, e eles reivindicaram a região. Como de se esperar, o país não teve relações boas com a União Soviética, o que fez o país entrar na OTAN e na União Europeia, adotando o euro como moeda na época de início. Mas mudaram para a coroa de Lapônia, como os outros países nórdicos. Após a queda da União Soviética, eles anexaram o norte da Rússia, não o sul, apenas a área reivindicada. Sendo um dos melhores países para se viver, o animal símbolo da região é o glutão. O país tem boas relações com todos os países nórdicos e está na aliança do Conselho Nórdico, OTAN e União Europeia. Antes de terminar o vídeo, gostaria de divulgar os canais dos ganhadores do evento do Discord, que por sinal, deveriam ter aparecido nos vídeos anteriores. Mas como eu sou lerdo e acabo me esquecendo das coisas, infelizmente vou ter que pôr ele agora aqui. Por favor, curtam esses canais, os links estão na descrição. São canais ótimos, eu já vi, são incríveis, vocês não vão se arrepender. Espero que tenham gostado desse vídeo e fui. A galinha pintadinha e o galo carejou. A galinha usa saia e o galo... Tchau.